Quando o Major Coeller, o Frederico Coeller, junto com o Pedro II, eles vão desenhar e planejar a cidade, é muito interessante você pegar os documentos e aí você vê os quarteirões, a divisão dos quarteirões. A gente tinha os quarteirões dos italianos, os quarteirões dos franceses. A pergunta é, ok, a gente tem esses quarteirões todos, mas e cadê a população negra de Petrópolis nisso? Só me dei conta que eu morava numa região de favela, numa região de comunidade, quando um amigo do Rio de Janeiro veio para cá, para a Petrópolis, para a minha casa, e falou, ó, caramba, você mora na favela, você nunca tinha falado. Como que eu me relaciono com a história dita imperial dessa cidade? Se eu não sou imperial, se eu tenho certeza que a minha família não é, os meus avós, os avós dos meus avós, muito provavelmente foram eles que construíram os braços, os trabalhadores que construíram todos esses monumentos e que, na verdade, não são eles que são lembrados, né? Eu tinha ali os estúdios de 40 anos a 50 anos que aconteciam nessa cidade e tinha eu, onde todas as bailarinas clássicas e tal, eu sou o único negro do hip hop. Teve um dia que eu falei, estava com o meu irmão, cara, comecei a chorar, falei, cara, não aguento. Não sei por que tem tanta gente com raiva de mim. Ele falou, cara, estou com raiva de você, porque você que é você. Você está ali num cargo de se sobressaindo sobre outras pessoas que estão há 40 anos fazendo a mesma coisa e não conseguem. Você conseguiu ir para fora do Brasil, ir para outros lugares, tudo dançando, e outras pessoas não conseguiram.